Eu posso ser pequena, mas eu fiz uma grande escola na Nicarágua. Não deixe o tamanho enganar. Essas crianças, junto com as mães, os pais, os tios, as tias, avós e avôs delas, transformaram uma comunidade em Nova Guiné, na Nicarágua. Eles eram todos voluntários no projeto Em Família de Verão, um programa especial que convida pessoas de todas as idades, de 3 a 93 anos, para servirem numa viagem missionária. Para uma menininha de 6 anos, esse projeto Em Família foi o que você pode chamar de uma vocação profissional precoce. Eu quero ser uma missionária quando eu crescer. Bem, quando a Marjane tinha 3 anos, eu perguntei a ela, querida, o que você vai querer ser quando crescer? Ela disse, mamãe, eu quero ser uma missionária e médica. Ah, eu disse, Deus, isso é maravilhoso. Eu decidi que dali em diante nós deveríamos experimentar uma viagem missionária, enquanto ela ainda era jovem, para que ela pudesse ver como é. Quando Roxane ouviu sobre o projeto Em Família de Verão da Maranata, ela sentiu que poderia ser o ambiente perfeito para a primeira experiência missionária de Marjane. Que tipo de família vem para um projeto Família de Verão? Todo tipo de família que você puder imaginar. Para a gente, qualquer um que seja parte de Deus faz parte da família. Então nós nos tornamos uma grande família. Nós cuidamos uns dos outros e você vai encontrar todo tipo de diversidade aqui. Para a família August, a ideia de servir junto era atraente. Eu acredito que nós damos o exemplo para as nossas crianças. E se as suas crianças veem que você dá o seu tempo para os demais, eles também se alinham com isso. E foi com esse entendimento que nós deixamos Connecticut, de que nós iríamos ajudar o time da família August. O time August se juntou às outras famílias para ajudar a construir uma grande escola e alcançar a comunidade através de clínicas médicas e programas infantis. Centenas em Nova Guiné foram impactados positivamente. Mas nem todo mundo no projeto veio com um familiar. Para Nick Vera Cruz, que veio só, os projetos de Maranatas têm se tornado uma maneira dele curar e encontrar família. Em 5 de dezembro de 2009, minha esposa faleceu. E até março de 2010, eu estava muito solitário e deprimido. E eu liguei para o escritório da Maranata e perguntei se poderia ir em uma viagem missionária. E eles me falaram que tinha uma programada para junho. Seria um projeto em família e eles iriam para Tonala, no México. E eu perguntei se poderia ir e eles disseram, Sim, nós vamos adorar que você venha. Essa primeira viagem deflagrou uma nova paixão na vida de Nick. E aquela experiência me transformou. E desde então eu estive tão envolvido com a Maranata. Já estive em 5 viagens missionárias. Foram experiências maravilhosas, maravilhosas. Nick não é o único cativado pelas missões. Eu quero ir em outra viagem missionária e quero ir porque é muito, muito divertido. Sabe, quando olhamos atrás da lição da Escola Sabatina e vemos para onde as ofertas irão no próximo 13º sábado, tem mais significado para a gente agora, depois que formos uma viagem missionária. Eu acho que as crianças deveriam ir a viagens missionárias só para terem um gostinho do como é em outros países, onde outras crianças vivem e saber exatamente como eles se sentiriam se não tivesse uma escola ou uma igreja. Coisas tipo essas. Eu vou voltar e dizer para todo mundo, para todos os meus amigos fazerem isso. Esqueçam sobre cruzeiros e desbanjar nas férias. Se você quer ter uma experiência inesquecível, você definitivamente tem que ir numa viagem missionária com Maranata.